Salve, salve meus amigos! Tamo juntos pra mais um vídeo, acabou agora há pouco o Sport 0 Palmeiras 1, um resultado que acaba sendo melhor do que a exibição, né? Mas é aquela coisa, cara, dentro do Campeonato Brasileiro não ganha o time que joga mais bonito, não ganha quem faz mais gols, não ganha quem tem o maior número de goleadas, ganha quem é mais constante, quem suma mais vitórias, quem tem mais pontos, é isso que traz o título do Campeonato Brasileiro. Então assim, já começar dizendo que, claro, cara, eu acho que o Palmeiras sofre demais em algumas vezes de forma desnecessária, como foi hoje, a gente não precisava ter passado por tudo aquilo, a gente não precisava ter chamado tanto o Sport pro nosso campo de defesa, mas até aí o resultado veio e eu preciso ser muito honesto com o que eu penso sobre futebol, com outras análises que eu já fiz aqui, inclusive relacionadas ao Felipão, por exemplo. Eu nunca fui dos caras que se preocupam mais com a estética do jogo do que propriamente com o resultado. Entre jogar bonito e vencer, eu tô muito mais do lado de vencer, se der pra jogar bonito, jogue, se não der, beleza. Mas quando a gente olha pro nosso futebol brasileiro e pensa que o Palmeiras ainda é considerado um dos principais elencos do Brasil, a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Porque, ó, os nossos volantes, com exceção ao Danilo, eles oscilam demais, demais. O Danilo Barbosa a gente ainda não sabe qual que é dele. O Patrick, oscilando pra caramba também. O Zé Rafael, pra mim, fez até um bom primeiro tempo, um segundo tempo, ele tava com a língua de fora, já tava morto. A gente não tem lateral esquerdo, né? Tem o Vinha na seleção, o reserva era o Vitor Luiz, que nem tá jogando, porque tem um zagueiro improvisado ali. E na zaga tem um volante improvisado. Na lateral direita, nenhum lateral que a gente tem rende. Então, é difícil esperar um futebol bonito, um futebol vistoso. E eu acho que isso passa muito pela cabeça do treinador também. A partir do momento que ele tá vencendo um jogo, o resultado tá vindo. E você não tá sendo tão ameaçado assim pelo adversário. Eu imagino que o principal pensamento é garantir a vitória e dane-se o resto, sabe? Porque a gente poderia ter continuado em cima, o Abel poderia ter mexido o time pra colocar um Palmeiras mais ofensivo e a gente ter tomado um contra-ataque e ter tomado um empate. Então, eu acho que esse estilo de jogo mais defensivo e mais cauteloso, ele combina muito com o mata-mata do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, vamos trocar uma ideia aí sobre o jogo, sobre o que aconteceu dentro do campo. Na minha opinião, a escalação mantida do jogo passado, com exceção ao Felipe Melo, que entrou no lugar do Kusevich, tá suspenso. O Veiga um pouco mais aberto ali pela direita. Às vezes até alternando um pouco com o Scarpa, mas caindo principalmente por aquele setor. E eu acho que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo. De novo, foram uns 10 minutos de bastante intensidade, marcando o esporte em cima, procurando o gol a todo instante. A melhor chance, acho que no pé do Davidson, uma bola que pinga ali na entrada da área, ele acabou não conseguindo tirar do goleiro. O Veiga teve algumas oportunidades de bater pro gol também. O próprio Zé Rafael. Então, foi o primeiro tempo onde o Palmeiras criou. Não, não foi aquela pressão, não foi aquele negócio esmagador, mas jogou melhor do que o esporte. Então, acho que sai de campo com o placar justo, né? Aquele 1x0 pelos 45 minutos iniciais do Palmeiras, na minha opinião, foram justos. E aí, o gol sai de uma jogada do Danilo, que leva pra linha de fundo, cruza de direita, e o Scarpa chega batendo uma bola que não é tão fácil de pegar, né? Chega batendo de primeiro e faz o gol, na minha opinião, com toda a justiça pelo que foi o primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras entrou naquele modo desespero, né? Que o time deixa de jogar, o time se retranca mais no seu campo de defesa, e fica esperando uma bola, fica jogando por uma bola. E aí, o que acontece quando essa bola não chega? O Palmeiras não aproveita os contra-ataques e também não retém a posse de bola. Então, você fica constantemente entregando a bola pro adversário te atacar. E o adversário vem, e o adversário vem, e o adversário vem. E aí, você começa a dar muita sopa pro azar, né? Então, eu acho que o Palmeiras, nesse jogo, sofreu mais do que o necessário. Poderia, assim, o Abel, ele podia ter feito simples. Quem não tava rendendo? O Zé Rafael, que no segundo tempo morreu. E o Marcos Rocha, que já tava amarelado e errando tudo de novo. Sim, eu vou falar novamente do Marcos Rocha. Você pode não gostar, você pode se descabelar aí do outro lado. Mas eu tenho que falar de novo do Marcos Rocha, cara. Porque é impressionante, é um lateral que não acerta um cruzamento. Que erra passe, que dá contra-ataque pra adversário, que faz falta besta. Então, desculpa, mas tem que falar. Então, o Marcos Rocha, de novo, mal. E o Zé Rafael, que morreu. Então, troco simples. Bota o menino na direita e, sei lá, põe o Danilo Barbosa no meio campo e continua jogando do mesmo jeito, né? Eu não sei, porque, assim, eu tive a impressão do campo tá muito, muito, muito pesado. E os jogadores terem morrido no segundo tempo. Caso até do Breno, que tava jogando bem. Eu não sei se esse é o caso, tá? O Abel deve falar isso depois na coletiva e a gente vai ficar sabendo. Mas o fato é que o Abel mexeu demais no time. Até mudou o jeito de jogar. Voltou lá pro 3-5-2. Com Rony e Bigode mais à frente. É um time mais modificado. O problema é que, assim, a gente pode questionar as trocas que o Abel faz. E eu não gostei, realmente, de algumas substituições. Só que, assim, a gente tem que olhar pra dentro do campo também. E ver que os jogadores não aproveitam algumas saídas rápidas que eles têm. Alguma oportunidade melhor do que fazer com a bola. Por exemplo, o Bigode, ele pega um ataque onde ele... Tá ele e o Rafael Thierry lá do esporte. Ele tem todo o espaço da área pra ele dominar. Pra ele tentar driblar, pra ele tentar fazer qualquer coisa. Ele fica esperando, esperando, esperando. Esperando e quando ele chuta, ele chuta em cima do cara. Teve o contra-ataque também aí do Vitor Luiz. Que foi uma boa jogada dele com o Rony. Cruzou pra trás, o Danilo bateu. E a zaga do esporte acabou tirando em cima da linha. Mas existiram outras possibilidades de contra-ataque que o Palmeiras não aproveitou. E aí cai naquilo que eu falei. Não aproveita a possibilidade da bola pro adversário, onde você vai te atacar. Então, algumas substituições do Abel eu não gostei. Acho que a gente acabou chamando demais o esporte. Talvez se ele tivesse feito simples, a gente poderia ter tido um pouco mais de tranquilidade no jogo. Mas fato é que, assim, apesar dos pesares, o Palmeiras se mantém constante. O Palmeiras se mantém vencendo. E a gente tá aí em segundo lugar. Tá com a mesma pontuação do líder, que é o Atlético Paranaense. Tem um jogo a menos, é verdade. E se eu não me engano, esse jogo a menos é contra o Flamengo. Então é uma parada dura. Mas o Palmeiras tá ali, tá muito bem. Matéria de ponto, tá bem. O Bragantino tá pegando o São Paulo, por enquanto tá empatando. Então fica todo mundo ali com 19. O fator interessante é que o Fortaleza, que é o quarto, nesse momento, não chega no Palmeiras. Vamos supor que na próxima rodada, de repente, o Palmeiras perca e o Fortaleza vence. Já existe uma diferença que é de quatro pontos. Então já é uma rodada que você tá abrindo, né? Tem três times com 19, depois a galera vem com menos pontos abaixo. O próprio Flamengo, que tem dois jogos a menos, se venceu os seus dois jogos, não chega no Palmeiras também. O Flamengo hoje tem 12, se vence os dois, vai a 18, o Palmeiras tá com 19. Então, é importante se manter lá em cima, brigando perto da liderança. Não precisa ser líder agora. Vai comendo pelas beiradas na hora que der, você abocanha uma liderança um pouco mais pra frente, até melhor. O que importa hoje é se manter ali na frente. Inclusive, acabou de sair um gol de São Paulo, beleza? Anunciou aqui no meu... tô vendo a tabela aqui em tempo real. Saiu o gol do Atlético Mineiro e saiu o gol de São Paulo. Então, ó, dos postulantes ao título, por exemplo, se falava em Atlético Mineiro, se falava em Flamengo, se falava em São Paulo, se falava em Grêmio. E o pessoal ainda fala no Internacional, né? Todo ano falam no Internacional. São times que estão oscilando demais. O Palmeiras oscila dentro dos 90 minutos, mas o resultado ainda vem. Os outros não, né? O Flamengo hoje perdeu pro Fluminense. O São Paulo tá... Não venceu ainda, tá no caminho de conquistar sua primeira vitória. O Grêmio é o último colocado. O Inter tá lá embaixo. Então, assim... O Atlético também, tendo alguns resultados que são esquisitos. O Palmeiras tá fazendo a sua parte, né? Se não tá tendo desempenho extremamente convincente, o que enche os olhos do torcedor, as vitórias estão chegando. Então, isso no fim das contas é importante. E agora, dentro do Campeonato Brasileiro, a sequência é difícil. A gente tem o Grêmio dentro de casa, tem o Santos dentro de casa. E depois sai pra jogar contra o Atlético Goianiense, que é um time enjoado. Então, são três jogos difíceis aí. No meio disso ainda tem Libertadores. A boa notícia é que os jogadores da Copa América logo devem estar de volta. O Vinha aí, não sei qual vai ser o futuro dele, mas deve estar voltando aí logo. Vamos torcer aí pra Paraguai, pra porra toda ser eliminada e eles voltarem logo. Também tem o Dudu pra estrear. E assim, eu acho que o Abel vai ganhando mais opções. O elenco vai ficando com mais qualidade. E é isso. Eu acho que o importante dentro do Campeonato Brasileiro é seguir somando pontos. Enquanto os outros vão tropeçando, você vai vencendo por 1x0 aqui, por 0x0 ali. Você vai se distanciando, você vai pegando moral. Uma hora em bala e aí acredito que o futebol começa a vir junto com a confiança. Não sei se o problema do Palmeiras é esse. Mas acho que a gente tá no caminho pra construir uma boa campanha. Vamos ver aí nessa sequência dos próximos três jogos. Que vão ser, sem dúvidas, fundamentais. Mas eu quero saber a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários o que você achou aí do jogo, do vídeo e tudo mais. Ó, aqui atrás de mim, a camisa que a gente sorteou lá no grupo de membros da TV Alviverge. Ó, camisa original da época, década de 80 aqui, ó. Tá lavadinha e vai lá pro Guilherme, que ganhou. Ganhou essa camisa aqui, cara. Essa camisa, se você for pesquisar aí pra comprar, você vai achar por uns 800 conto. A gente sorteou na TV Alviverge, era da minha coleção. Então vai lá pro Guilherme. Esse mês a gente tá sorteando dois vales da Foot Fanatics de 270 reais e uma caneca exclusiva da TV Alviverge. Ou seja, são três prêmios. Se você quiser entrar no grupo pra concorrer, tem o link aqui nos comentários do vídeo. Beleza? Na descrição também. Então é isso, rapaziada. Um abraço. Tamo junto. Valeu e fui.